Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria do Eu Tarot 7, eu vou fazer hoje a tiragem de tarot terapêutico para todos os signos. É uma leitura por arcanos maiores, eu tiro um arcano maior, o que esse arcano vai representar para você no seu mês de outubro, tá? E depois eu tiro um menor para ver a conjunção das cartas, a combinação, tá? Peço aos meus mentores, guias, anjos e protetores que me ajudem a ajudar quem precisa para os signos de Aries, Leão e Sagitário, signos de fogo. Vamos lá, mentalizando, firma Deus no seu pensamento, depois se você gostar, curta, compartilha, se inscreve, toque o sininho. Aries, estou trabalhando hoje com o Tarot Egípcio. 16, a fragilidade. A carta 16 é a carta da torre. A torre nem sempre indica alguma coisa ruim, alguma situação ruim que a gente está passando e vai acabar. Indica também um novo recomeço, alguma coisa que se ruiu, que deixou de ser, mas a espiritualidade aqui, o raio da espiritualidade pondo por terra tudo que era ruim, significa que outubro será um mês de um novo início para você, uma nova jornada, alguma coisa vai acontecer, ok? Porque se a gente somar o número 16, 6 mais 1 é 7, é a carta do carro, a carta do carro, desculpa gente. Então, é um movimento sim, sua vida vai estar bem movimentada em outubro, ok? O que essa fragilidade está dizendo para a Aries? A recapacitação. O que eu vejo aqui, ó? Eu vejo você em contato com a espiritualidade, expandindo a sua intuição. Recapacitação, recapacitação, significa aqui, olha, ela tem o cubo sagrado, a geometria sagrada em cima da cabeça, então significa que você está se aprimorando, estudando, se aperfeiçoando na área espiritual, tá? Você vai expandir tudo isso e tudo isso vai trazer para você uma positividade em todos os âmbitos, porque se você está em contato com a espiritualidade, recebendo, sentindo, percebendo, intuindo todos os sinais que a espiritualidade dá para você, você, significa o quê? Que as coisas vão fluir com muita positividade, ok? Então, vamos agora para o tarô, o baralho cigano, vamos tirar uma energia para confirmar. Veja bem, recapacitação, você já tem capacidade, você já está pronto para dar um novo passo, encaixe no seu momento, tá? Mas você precisa se aprimorar mais um pouquinho, ok? Não é uma bronca, é um direcionamento, é uma terapia, muita positividade, ok? Caiu aqui a carta das estrelas, é a carta da espiritualidade, né? Sucesso, progresso, satisfação, brilho, nascimento de projetos com muito êxito, visibilidade pública, espiritualidade, intuição e desejos concretizados. O que eu vejo aqui, para você que trabalha na área das terapias, que tem um canal, que trabalha com rede social, com o público, com vendas, está favorável. Será um mês de sucesso, porém, como veio aqui o número 16, eu acredito que seja na segunda quinzena de outubro porque as coisas vão acontecer com mais fluidez e mais rapidez, ok? Na primeira semana a gente tem feriado, né? Então, dia 12 é o dia da Padroeira Brasil, é um dia de entrar em conexão com o alto, mas Ares é o que eu tenho para vocês, ok? Vamos agora para Leão. Vamos embaralhar aqui, vamos ver o que temos para Leão. Leão, qual arcano maior que gerar o signo de Leão? Qual aconselhamento nós temos para Leão? 20, a ressurreição, 20 é a carta do julgamento. Então, ressurreição, Leão está ressurgindo, aqui eu tenho a Fênix, ressurgindo das cinzas, todo aquele período que você passou, se você estava num período conflituoso internamente ou externamente com alguém, chegou a hora do despertar, da sua consciência de julgar e você partir para o novo, tá? É uma carta de muita reflexão, ok, Leão? Mas tudo indica que será, sim, um mês mais positivo do que foi o mês de agosto e setembro. Vamos ver qual arcano menor, vem falar sobre a ressurreição. Arcano de número 74, a oferenda. Perceba, ela está se oferecendo. Então, olha, sabe o Papa, quando ele chega numa cidade e ele beija o chão, né? Então, faça a sua conexão, passe por esse despertar espiritual, ok? Saiba que lá em cima tem alguém que te guia, que te orienta, que te protege. Será um mês de grandes escolhas, tá? Escolha com sabedoria. A carta 20, ressoa no 2, que é a sacerdotisa, que é a carta da sabedoria interior. Vamos para o baralho cigano. Leão. 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 O que essa ressurreição tem a nos dizer? Leão. Leão. A carta do urso simboliza poder, valentia, força, proteção. Também pode ser proteção e força financeira. Então, se você está passando por algum momento, alguma transação financeira, tem que escolher a venda de um imóvel ou a compra de um imóvel, o fechamento de um contrato, de uma causa, de alguma coisa. Sabe que você tem força para isso, ok? Simboliza uma pessoa de caráter forte, controlador. E leão é assim, a gente sabe. Então, faça uso dessa boa característica sua do fogo para essa ressurreição, ok? Leão. Vamos, então, agora para sagitário. O último signo de fogo. Opa, peraí, virou aqui. Sagitário. Sagitário. Caíram duas e eu vou aceitar. Dois, a sacerdotisa e vinte e dois, o regresso, que é a carta do louco. Então, o louco, ele significa o fim ou o começo. O regresso significa voltar e começar de novo, tá? Deu um passo atrás para dar dois adiante. Volta, pensa, recomeça, mas leve dentro de você, nesse recomeço, nesse mês de outubro, a sabedoria da sacerdotisa, ok? Veja bem, dois e vinte e dois. Dois, dois, dois. Pesquise o que significa esse número, duzentos e vinte e dois, na numerologia. Ele tem um significado. O vinte e dois é um número mestre. Tem um significado muito importante. Ok? Pesquise o duzentos e vinte e dois. Eu tenho no meu material, mas eu não lembro de cabeça. Ok? Vamos, então, para o arcano menor. Ver qual carta ressoa com esse momento de regresso para... Sagitário. Sagitário. Caiu aqui. A iniciação. Trinta e seis. Você vai iniciar alguma coisa, Sagitário. Você regressou para reiniciar, para recomeçar. É a carta do louco. Então, terminou um período, porque o louco, ou ele é o zero, que vai começar a viagem, ou ele é o vinte e dois, que ele terminou e ele regressa para recomeçar. Porém, essa iniciação mostra você aqui, olha, protegida por uma força muito maior que você. Você é perspicaz. Eu falei leão, desculpa, é Sagitário. Sagitário sabe como conduzir as coisas com alegria, com leveza, sabe? Como diz minha sobrinha, vai de boa, tia. Então, reinicie. Está favorável para você. Aliás, para o signo de fogo, né? Está tudo favorável para os três signos. Vamos ver aqui o que o barágua e o cigano tem a dizer a Sagitário. E não se esqueça, Sagitário, pesquise aí. Olha que engraçado. Seis e três é nove. Nove é a carta do eremita. É como se fosse a sacerdotisa. Também tem a sua sabedoria interior. Pesquise o número duzentos e vinte e dois. Não vai esquecer. Vamos lá. Temos para Sagitário. E essa daqui, ó. Os lírios, muito bem. Olha, paz, proteção, harmonia, tranquilidade. É tudo de bom. Então, o mês de outubro, para Sagitário, essa volta, esse regresso, esse reinício, né? Essa iniciação pode também ser uma iniciação espiritual. Você querendo voltar a frequentar o lugar que você frequentava, dependendo da sua crença, tá? Voltando a ler livros da sua doutrina, da sua igreja. Conversar, sei lá, com padre, com pastor. Também significa isso, ok? Graça e paz, gratidão, muito amor no coração para vocês. Signo de fogo. E aí E aí